Música Muito boa noite Brasil, boa noite a você de casa, que nos dá o privilégio da grande audiência aqui na tela da Rede TV, está no ar o seu alerta nacional. Muito boa noite para você aí do outro lado, já estamos ao vivo para todo o Brasil, agora é intervalo, hein? Fica aí que a gente volta já. De volta com o nosso alerta nacional, a gente já abre o programa de hoje falando de quem, Brunoso? De maconha! E olha, essa, amigo telespectador de todo o Brasil, é para quem acha que maconha não faz mal para a saúde. No Distrito Industrial, perdão, no Distrito Federal, a polícia flagrou um bandido em uma casa cheia de maconha e armado. Na abordagem, disse que não sabia o que estava fazendo ali, ou fumou o tanto baseado, que fritou os miolos, ou é tão burro, que achou que a polícia ia acreditar na amnésia instantânea dele. Wagner Relâmpago, conta essa história pra gente.